O Senado está participando da 27ª Feira Pan-Americana do Livro e das Multivozes em Belém. A feira reúne escritores, leitores e editoras desde sábado, dia 17, e vai até o dia 25 de agosto, no Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. A TV Senado e a Rádio Senado participam do evento e a entrada é gratuita. O Conselho Editorial do Senado selecionou 190 títulos produzidos pela Casa para serem vendidos a preço de custo. Também há na feira eventos do programa Jovem Senador, que todo ano reúne para vivência no Senado um estudante de cada Estado brasileiro. No estande da Livraria do Senado, estudantes de escolas públicas do Pará estão recebendo informações e material sobre o programa Jovem Senador, além de participarem de uma dinâmica do jogo Eleitos, lançado em comemoração aos 200 anos do Senado. Todos os visitantes podem ainda participar de um passeio virtual pelas instalações do Senado Federal. A feira também tem discussões sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que vai acontecer em Belém no ano que vem. Nesta quinta-feira, dia 22, começa às 7 da noite o debate O Avanço da Pauta Ambiental nos 200 Anos do Senado Federal, com participação do socioambientalista e servidor do Senado, Pedro Ivo. A programação da feira inclui ainda lançamento de livros, sessões de autógrafos, rodas de conversas, saraus, contações de histórias, entre outros eventos.